Muitas vezes, os problemas e as desilusões nos trazem tremendas tristezas. No desespero, lágrimas são derramadas e o abatimento e a perturbação se tornam companhia constante. Em situações assim, podemos ser levados a pensar que Deus nos abandonou. Contudo, é bom lembrar que Deus jamais abandona seus filhos e suas filhas. Por isso, confie, o abatimento e as lágrimas não durarão para sempre. Em breve, você terá motivos de sobra para louvar a Deus. Que o Pai Celestial conceda a você um dia de vitórias. Amém.